Queda da inflação, reformas, melhoria no risco Brasil. Na reunião financeira do G20, o governo brasileiro mostrou que esses são alguns dos sinais da recuperação da economia. Nós estamos entrando exatamente numa rota de recuperação sólida, em bases sólidas com as reformas fundamentais e que é uma recuperação sustentável que vai permitir que o Brasil chegue ao final deste ano de 2017 com um crescimento de mais de 2% sobre o final do ano passado. O encontro foi uma preparação para a reunião dos chefes de Estado e de governo do G20, que será em julho, em Hamburgo, na Alemanha. No documento final, os ministros afirmaram que estão trabalhando para fortalecer o comércio internacional, o que, segundo eles, favorece o crescimento. O ministro Henrique Meirelles disse que mostrou ao G20 que o Brasil é favorável à abertura comercial. Foi importante o debate sobre a questão do livre comércio, inclusive permitindo várias manifestações que foram consideradas relevantes, inclusive a manifestação do Brasil com a sua própria experiência de tentativa protecionista da economia nos últimos anos e que não funcionou. Em resumo, o papel do G20 é exatamente debater, colocar os assuntos claramente e avançar nas discussões. Obrigado. Obrigado.